e aí é isso aí pessoal canal do mix né mostrando aqui mais é uma feira feira a agricultura familiar aqui do governo do estado ceará é aqui na cidade de santana do acaraúma e deixe sábado e deixe sábado dia 3 de fevereiro de 2024 a gente vai passar aí pessoal e mostrando aí essa movimentação aqui na cidade de santana do acaraúma e essa feira aqui nesse estado de oixo e na cidade de santana do acaraúma e mostra aqui ao redor aqui né pessoal pessoal que animação hoje nessa praça avenida são joão que está bastante lotado de gente hoje bastante gente hoje a gente vai passar aqui mostrando aqui né o essa feira aqui na cidade de santana do acaraúma feira da agricultura familiar aqui né governo do estado de ceará né e o canal do do mix vai passar mostra aí a galera que acompanha o canal do mix né e vai mostrar a rede já a gente vai agradecer toda a galera inscrito aí no canal do mix né e é isso aí pessoal a gente está mostrando aí essa feira da agricultura familiar e está acontecendo aqui nessa data de hoje é 3 de fevereiro de dois mil e 24 né a feira que envolve aí o pessoal da zona rural mostra vendendo aí seus produtos né é nessa noite de hoje aqui com vocês também são bastante movimentado aqui na praça avenida são joão e o canal do mix mostrando aí para a galera que acompanha né é vamos lá mostrar aqui pessoal todo todo movimentação e aí pessoal como vocês estão vendo aí os produtos a venda aqui né nessa feira é são doces né bolos é castanha é vários tipos de produtos né a venda aqui na feirinha é feira da agricultura familiar né governo do estado de ceará está promovendo aqui na cidade santana do acaraú pela segunda vez é que na cidade de santana do acaraú e o canal do mix passando e mostrando aí pra galera que acompanha aí o canal né gravíssimo lado e aí 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 é bastante artesanato aqui na så na seira na feira né gol o urbano aqui né e aí 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 O canal do Mix, passando e mostrando para a Galenca, acompanha aí o nosso trabalho aí pelo YouTube, né? Nessa feira nós temos os alimentos ao lado, temos o ouro, tem a Galenca, a Galenca é feira muito grande para quem fez, né? Eu estou aqui, e se eu vou entrar no Alenca, já mais, né? Então, isso mostra o quanto que a nossa agricultura é vindo, que a agricultura familiar é o caminho para o desenvolvimento econômico da nossa terra. Não só econômico, mas econômico, social, educacional, político também. E aí não tem só o alimento, tem também o artesanato, o artesanato da palha, aí já está aumentado pela turma do chapéu aí de muita mesa. Tem a carpintaria e vários outros produtos aí, diversificados para a nossa agricultura familiar. E aí isso aprende, aprende para a economia real, nessa economia popular, solidária, que gera renda, gera trabalho, gera emprego no campo. E a partir daí é que isso vai desenvolver a nossa terra. Esses agricultores e as agricultoras estão em parabéns. E aqui eu queria iluminá-los. Olha lá, meu amigo! Saudar a Marilana, Ana Célia, Francisco Poder, da Sete, José Vilmar, Carneiro do Sabor, José Valdeci Matheus, da Lagoa do Cegote, Maria Nelma Costa, da Aspera de Fogo, Maria Hilda, da Aspera de Fogo, Maria Lúcia, da Conceição 1, Maria Júlia, do Poço Salgado, Maria Nenê, do Poço Salgado, Antônia Merivar, do Poço Salgado, Maria Rita de Alvassar, Francisco Osamida de Floresta, Maria Fátima Alves, de Péu e Casalma, Francisco de Oça, o Chico de Ovo lá do Pistola, Maria Lucilete, das Águas Belas, Ana Flávia, Ana Carriani, Rita de Cássia, João André e Léo Barbosa de Mutabeiras, a turma de Mutabeiras, meus parabéns, Ana Anófio, aqui da Sete, Maria Graziello, do Vale A, Francisco da Jacaré, da Sete, Cristiano Corrê, da Sete, Antônio Fernando, de Águas Bela, Maria Rosilene, da Sete, Antônio Valguireira, da Nova Conceição, Cleber, da Nova Conceição, Antônio Valida, do Poço Salgado. Aqui são apenas 41 agricultores e agricultoras da nossa terra que hoje vieram para mostrar os seus produtos e também vender, oferecer para a nossa população e a eles eu peço uma salva de palmas. Essa é a nossa riqueza da agricultura familiar e enquanto nós tivermos saúde e força para trabalhar, estaremos procurando fortalecer a agricultura familiar da nossa terra. Muito obrigado. Muito bem, obrigado aí, companheiro Fabinho, aí pela sua saudação. Gostaria de passar agora para o nosso representante aqui da nossa cooperativa municipal, poder dizer assim, né, Jones, da agricultura familiar de São Agaralho, nosso perigo, Jones, aqui também para fazer a sua saudação. Gostaria de passar agora para a sua saudação. Gostaria de passar agora para a sua saudação. Gostaria de passar agora para a sua saudação. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti